Começou. Caramba, já comecei jogando com o MI. Puts. Como assim, velho? Primeira rodada, o MI. Jogando porcaria, né? Ah, esses caras, viu? Farrão. Caramba, primeira rodada já vem um MI aqui. Pois e? Que torneio. Curioso, né? Porque normalmente, primeira rodada assim, torneios normais, né? Jamais jogaria com o MI na primeira rodada. Que coisa, hein? Concentrar aqui já. Comecei pegando um cara com a minha titulação. É muito bizarro, velho. Só ver isso no title chooser, cara. Não faz lugar nenhum. E esse MI tá com um rate muito baixo, velho, pra MI. 2.375? O que que é isso? Pode isso, Arnaldo? Normalmente, um MI, sei lá, tem 2.500, 2.600. Eu estou dizendo que o cara joga mal, né? Mas... Very, very strange. Tudo muito estranho aqui. Pois bem, ele tá querendo a manobraiada aí. E primeiro eu vou ganhar um tempo aqui nesse bispo. O que é isso aí, gente? O que tá acontecendo aí? Loucura? Rapaz, primeira rodada... Tá, vem um cara bronca aqui. Tá, vem um cara bronca aqui. Tá, vem um cara bronca aqui. Sei lá, eu vou manobrar essa cavalaria aqui. Tô meio apertado aqui contra essa variante aqui do cara aqui. Sentindo um pouco espremido aqui. Tenho que desespremer aqui. Talvez o cara tenha a rate mais baixa, assim, porque ele é lento, né? Sei lá. Realmente não é bom de blitz, não sei. Vou trocar aqui pra dar uma simplificada mesmo. É, aquele cavalo em E4 ali tava me incomodando muito. Pronto, agora pelo menos eu dei uma respirada aqui com as minhas peças. Claro, ainda não tá 100%, o cara já quer trocar as damas aqui. Eu acho que eu vou trocar essas damas pelo seguinte motivo. Poderia ter problemas ali. Eu vou pegar esse cavalo dele. É, aqui assim, eu tô tentando fazer um milagre aqui pra ter alguma chance de vitória, né? Mas é, com certeza não vai ser fácil. Já é, né? Agora um F6, rei F7. Jogar G5 aqui ou não? Tô obrigado a jogar G5 não, mas... Agora cavalo B6. Tentar dar uma manobrada aqui com esse cavalo. Pera aí, tá rolando uns barulhos aí, estranho, hein? O que passa? É... O que que eu faço aqui? Vou jogar cavalo aqui e vocês vão entender a ideia. Eu acho que vocês vão entender. Nem eu mesmo tô entendendo, mas tudo bem. Pera aí, esse F5. Não sei se é bom. Ai, o cara tá me dando uma espremida aqui, velho. Tô gostando disso, não. Pera aí, esse F5. Não tá fácil essa partida, não, viu? Aliás, tá bem dura aqui. Tô longe ainda de ter igualada aqui. Tô com esse peão aqui pra não ficar dando sopa aqui. Ó, tem o tema do duplo ali em E3. Se ele tomar de rei. Opa! Dupli em E3. Quase que eu não ia ver, né? Aí sim, rapaz. Rapaz, duro. Esse EMI aqui. Me apertou, viu? Se ele não leva esse duplo aqui. E eu ainda nem tô ganho. Quer dizer, tô ganho, mas... Não tô claramente ganho aqui, né? Vou ter que jogar ainda um xadrezinho de qualidade aqui ainda. Agora... Agora já dá aquela clareada aqui nas paradas aqui. Vou entrar no milharão. Sabia que ele ia jogar esse. Não vou dar contra-jogo, não. Não vou dar contra-jogo. É, agora eu descobri o plano aqui. Reaceitou o F2. Tava caindo G4, né? Caramba! Eu vou mate, não? O cara não toma mate. Peraí que eu tô me enrolando aqui. Tava me enrolando. É isso. Que dureza ganhar desse cara Nossa senhora Também peguei um M na primeira rodada Deixa eu ver quem que é esse cara Sabir Umarov Quanto que é o feed do cara Nossa dureza Nada, nada fácil E quem que é o cara Beleza, viu Tirar leite de pedra Mas já começou outra partida Eu nem consegui ver quem que era o cara Pera aqui Ah, o cara tinha 2, 3, 6, 4 Pessera Internacional dos Bextapos Peguei uma... Outra MI? Quer dizer, MI mesmo Não é WMI, é MI Caramba Vou jogar só com a galera MI Hoje então, o torneio dos MI Não era bem o que eu tinha planejado Não, eu queria jogar com o Nakamura, né Caramba Mistureza E como é que joga isso? Eu nunca lembro como é A variante aqui, ela é inferior Variante Truqueira É assim Tenta fazer o E4, não tem certo Variante Truqueira Samambaia aqui Agora ele Saiu aí do tema Evitada uma H4, né É, agora A MI aqui da Vietnã, não é isso? Vietnã Ela vai tentar me dar mate De tudo quanto é jeito aí Mas é, onde você vai passar a dama? Ah, por aí? Mas aí a gente faz o Zé Troquinha, não? Ah, ela quer trocar as damas Bom Dá pra querer tudo nessa vida, né Agora Tem que ter cuidado sempre com esses cavalos C2 aqui Bispé 2 É uma opção Bispé 4 Ahn, eu vou jogar esse Com a ideia de Bispé 3 e defender o duplo em C2 Caramba, eu tô com 1 minuto 38, velho Ela tá jogando mais rápido que eu Ou mais rápido do Oeste Ainda pode tentar um dia o tema na coluna H Mas tá meio distante isso acontecer Tá tão distante Não Tô pensando agora Tá querendo dar vida Ela tem que vigiar uns D5 aqui Que podem aparecer aqui Ela jogou esse Jogar D5 Troca, troca Cavalo E2 também é uma opção Eu vou jogar Cavalo E2 Nossa, hoje tá uma barulheira aqui Meu Deus Beleza Todos os sons do mundo estão aparecendo hoje Beleza Ela vai jogar Bispé C5 Que é temático A Bispé F6 Pode ir, Sarnaldo Cavalo F4 Dando uma ativadinha básica aqui Vai ter que tirar a torre, né Eu acho Pergunta é Vai tirar a torre pra onde? Pra aí mesmo Quase que tem E5 aqui Mas eu acho que tem, viu E5 Toma de algum jeito Torre E1 6 Acho que dá esse E5 Eu posso jogar simples também, né Vai tomar sim, eu acho Ah não, mas aí Bispé F7 Acho que esse aqui é o mais simples E6 aqui Tá, isso aí não me incomoda muito Cavalo agora fica fora de jogo Tem A6 e G4 Ganhando uma peça Vai ter que sair desse E tem essa ameaça aqui De repente Fiquei ganho, né Aquele Bispé em B3 É uma máquina, né Bem Eu vou jogar esse Simple Present Torre G6 Eu não vou tomar Yampassan Era interessante Tomar Yampassan Mas acho que não precisa Nossa Teve fazer esse lance Quando a pessoa tem que jogar A torre H6 É que A situação está desesperada, né Bem Não vou trocar nunca, né Minha peça está Super ativa aí Eu tenho que só ter cuidado Com golpes, né Beleza Agora Eu já tenho cheque Eu acho que dobrar É o caminho mais rápido Da vitória, né Dobrar na sétima E torre D8 Bispé F7 Ah, tem esse aí Eu nem vi esse Para ser assim Não volto Tá bom Caramba Essa parada aqui Vou forçar isso Vou forçar Podia ter empatado Mas eu não Quero empatar, não Esse cara É assim Eu bobei Perdi uma qualidade Aí Bestialmente Caramba, velho Ficando enrolado Aqui pela MI, velho Que lixo Mulher vai me enrolar Aqui, velho Brincadeira Ah, não Bicho, viu Só ridículo Que eu perdi Nossa Tudo errado E me enganou Tinha que ter repetido Aquela hora ali Que que é essa mulher Tal Niguim Quem que foi Assim, rolou, né Amor Fica ridícula Ah, tinha que ter repetido Eu não ia repetir Com ela Em condições normais Minha pau 2, 3, 6 Capivara Que surra Nossa Como que eu perdi a qualidade Quer dizer Eu sacrifiquei Eu podia ter repetido Aqui, né Não E outra, né Aqui atrás Nessa posição Eu tinha uma linha Simples Não, peraí A linha que eu tinha pensado Não ganha, não Nossa Deixa eu jogar Cavalho 3, né Ridícula Essa parte Hoje Tô já Do lado Aí tô Tuz De sempre Tiltando Perder Se pelo menos Que a pessoa Jogou bem Não A pessoa Jogou podre O miserável É um gênio Deve que jogar Torre H6 Aqui Torre H6 Eu não tô ganha Aqui Eu não sei Que que achada Como que eu não ganho Deve ter uma 5 forma Diferente De ganhar Com essa Incompetência Incompetência Vamos ver Vai Tem 8 rodadas Esse ano enrolado Nossa, os caras vão ficar jogando isso aqui 2 horas 3 horas vai durar essa parte Vai demorar mais Valeu Talent, deu a inscrição Eu vou jogar com o cara que estava jogando ali agora Não era esse aí que estava Foi ele agora que estava jogando o Torre Bispo Não era? Eu não sei se ele ganhou ou perdeu Era esse cara, exatamente Caramba, o cara que eu estava vendo a partida Apareceu na reta O mestre feed Niranjan Navalgund Nossa, a capricha no nome Niranjan Navalgund Olha aí Acabei de perder para uma MI E o cara vem me jogar a dama e a 2 É brincadeira, né? Não Não é muito fã Ah, velho O cara desse, se fosse um torneio ao vivo Eu não ia nem analisar com o cara Eu ganharia dele e ia embora É capivada demais 13 Jogando coisa ridícula Dama e a 2 Dama e a 2 Dama e a 2 é para dar aquele velho mate da Carocan Mate lendário da Carocan Ai ai, esses caras Os caras são muito O cara joga a dama e a 2 para dar o truco É brincadeira Esse cara está fazendo uma manobra Realmente eu não Nada Manobrou Ah, os dois manobrões aqui, né? Na verdade Eu e o cara, né? Dois manobrões Aí, seu cara Opa, peraí que tem golpe Peraí, peraí Se eu jogar Cavalé 3 Eu fico sem o Bispo depois? Não, né? Uma ova que eu fico sem o Bispo Ele vai tentar jogar F4 Eu jogo C5 Ah, fica aí Ameaçando o mate da pilantragem, hein? Tomar banho Ver esses capivara Rapaz Eu vou trocar tudo aí Rapaz, seu capivara Joga linha lixo aí, rapaz Para nós, hein? Bora Aquela em mim Me enrolou Uma posição ridícula, né? Agora eu vou caprichar aqui Para não ser enrolado Por esses erros Ou ela aqui, né? O ganho É um fato Agora eu vou ver Como é que eu vou ganhar Só ganho Mas é aquele ganho Que ainda vou ter que jogar bem Aqui, né? Ter que avançar o milharal Aqui Mas é ganho Não é ganho Ele vai jogar C4 e B5 Posso até ignorar isso aí Isso aí não é tão problemático Quanto parece O cidadão agora Está pensando na vida Está pensando quais truques Que ele vai tentar me aplicar Já te aviso Que não tem nenhum Olha o seu peão ali Olha o seu peão aqui Olha o seu peão colar Vai dar o cheque? Eu vou mandar a torre Tomar D5 aqui Ah, garoto Isso aí Posso tomar, né? Também, né? Não, esse cara aí Ficou ameaçando o truque Idiota aí Não merece meu respeito Com certeza não Merece minimamente O meu respeito Vou jogar esse Abandona mesmo Seu capivara Vai jogar a dama E2 Lá na casa do Ramalho Rapaz Dama E2 É o mate que Só os capivara De marca maior Tentam ameaçar E nunca funciona Só pega mesmo Os desavisados Esse dama E2 Ridículo É nojento ver um lance desse É porque assim Aqui o cara, sei lá A ideia do cara É cavalo D7 Cavalo D6 Mate Nossa Só que o problema É que esse lance É simplesmente horroroso Porque o cara Trava o bispo Expõe a dama Quer dizer Sai com a dama Antes Gente, é coisa ridícula É lance só pra dar golpe Então Quando o cara Faz um lance primitivo Desse aí Ele instantaneamente Perde meu respeito Ai, ai Capivara Se tornei pensado Eu ia ganhar Assinar a planilha E vazar Mate A ideia do mate Aqui é Cavalo D7 Cavalo D6 É o único sentido O cara jogar Dama E2 Aqui A coisa mais ridícula Que tem Mas tem gente Que tenta, né Já me ameaçaram Esse mate Inclusive Me tornei pensado, né Umas duas vezes É ridículo, né Fazer o que, né Eu era mais juninho Ter uma chance maior De eu cair Hoje em dia Se eu cair Se eu cair no mate Desse aí Eu sei lá, velho Fico sem entrar na internet Durante uma semana Mate mais velho Da cara Até o rajado Fica P da vida, né Deixa eu ver Quem Deixa eu ver Quem que é Esse Capivara Fica ameaçando Coisas primitivas Miranjã Navalgood Vamos ver Quem é você Ah, ele tem Ele tá streamando Tá lá Mostrando Como que dá mate Rápido Na abertura 289 Mestre Feat da Índia Como tem Mestre Na Índia Né Milhão de mestres O cara Estilosão Ali, hein Rodinho Estiloso Do rapaz Aí Tem Feat, velho Tá, daqui Ah, ele tá offline Achei que tava Tá Tá rolando Uma oferta De empate Aqui na partida Do Jospen O cara Ofereceu Empate Aqui Tá perdido É isso que ele tá Oferecendo Empate Não O Jospen Sujinho Aí Mano Se o cara Entrega A torre Se o cara Joga o lance De torre E eu Entrega Minha torre Vai ficar Muito Nossa Tem uma coisa Pra Estremecer As amizades Certa Resposta Valeu Pelo Follow Moncairo Sapiens 37 Obrigado Salve Salve Certa Resposta Valeu Letícia Silva Obrigado Pelo Follow Tudo Alves Perguntando Como estou Tô 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 Bem Caramba Agora que eu tô vendo O que os caras Tão jogando Aqui Eu tava Olhando Que isso Velho Mano Os caras Hoje Tão Tudo Louco Né Tão Tudo Louco Né Jogando Um par de Bispo Contra Bispo O cara Tá Muito Louco Né Mestre Feed Da Bélgica Olá Pessoal Quem ainda não deu follow Que ainda não tá seguindo o canal É só clicar no coração roxo Bora Vamos que vamos aqui Já tem muito Title 2 Agora é uma semislava Né A Bispo F6 Essa eu confesso que eu não tô muito por dentro Não Mas Como é que joga isso Acho que é assim Esse aqui Deve ser tudo teórico Imagino Cavalo B5 Rock Grande Não faço ideia Valeu 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 Peraí Cavalo Tomar 7 Não né Acho que eu vou jogar esse aqui Caramba Que linha estranha Já me jogaram isso Mas eu realmente Eu não me lembro Como é que É que faz aqui Uma linha Daquelas Truqueiras Acredito eu Acredito eu Que o preto Tá destroçado Aqui Mas tem jogo O cavalo Chegando em D3 Valeu E Peraí Entender Qual é o mate Que o que o cara Tá tentando dar Aqui Que eu não entendi Agora Cavalo D3 Torre Toma D3 Qual é o mate Ou bonitão Posso até jogar esse aqui Da preguiça Lance da preguiça É tetra É tetra É tetra É tetra O cara tá com o que a menos Usa aqui Uma peça Não é isso Ele vai jogar D2 Aí pra tentar Vazear O sacrifício Mais ridículo Que esse cara Fez Tem absolutamente Nada Tipo Só se eu vacilar Claro Mas aí não conta Tipo Cheque Cavalo é 2 Aqui Ah beleza Qual que é a sua ideia Samambaia Estou quase jogando Dama por F7 Mas aí eu perco Peraí Dama por F7 É que não precisa É que não precisa Vou jogar o lance Mais profilático Do mundo Antes dele dar Cheque Eu já saí do Cheque O cara tá lá Planejando a partida Inteira Jogar Bispo A6 Agora só tem Jogar um pouco Mais rápido Não tem Absolutamente Nada Isso aqui É o ataque Mais samambaia Do planeta Não tem nada Mas nada 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 Quando ele pensar Que não tem nada E não tem nada Agora acabou E já Elvis Respeita Dallas Vai pra casa Vai aprender Sacrificar direito Para Você é capivara Rapaz Vai lá Você ainda tem Uns chequinhos Antes Dela muerte Isso Acabou Acabou Seus chequinhos Agora eu vou jogar Uma posição gostosa Com peça a mais Uma delícia De posição Pecinha a mais Olha que delícia Ah mas como eu gosto Se tem uma coisa No xadrez Que eu gosto É de jogar Com peça a mais Recomendo Viu Fica a dica Outro trem Bom Jogar com peça a mais Sair do cheque O cara quer dar cheque Esse cara Eu já vi que ele é Gosta de ficar Dando chequinho Do mequinho O cara é chequeiro Gosta de passar Um cheque Sem fundo Vai lá Vamos lá Vamos ficar jogando Aqui Eu não tenho Nenhuma pressa De ganhar Essa posição Posso jogar Aqui de boa Uns 10 milhões De lances 10 milhões De lances No stress Quer trocar Pecinha Vamos trocar Vamos trocar Auto reset Chegando Você é capivara Rapaz Sacrificar Peça E mais Sem perna Em cabeça É muito Capivara Não E aí Fica Continuando Essas Bodegas Aqui Posição Horrorosa Olha Vou jogar Bem calmo Aqui Ô Gente Ô Meu Deus Que inocente Cara Eu tô afim Sabe De que Te entregar O meu Peão E dar Mate Bisco Cavalo Nele Mas não Vou fazer Isso Não Abandonou Você é capivara Rapaz Quem que é Esse cara Sacrifiqueiro Esse nome Esse nome Aqui Tá com Cara De fake Vamos ver É É É o técnico Lá Do Ferro Ela O cara Fez um Sacrificio Mais sem Pena Em cabeça Aqui Esses caras Tão achando Que é O que Que eu sou Trouxa Como é Que foi O sacrifício Do cara Foi Aqui Né Não O cara Sacrificou Uma torre Não Mas Agora Que eu Me dei Conta Na minha Cabeça Ele tinha Sacrificado Uma peça Sacrificou Uma torre Não Né O que Que você Tá bebendo Aí Que Não Vou Passar Nem Perto Dessa Sua Bebida Aí Eu Devolvi A Qualidade Eu Tô Com Peça Mais Não E Aí O Cara Trocou As Danas Ah Meu Deus O cara Sacrificou Uma torre É o Mikael Tal Né Cansado É Brincar Eu Mereço Né Será Que Essas Coisas Acontecem Também Com Sei Lá Caras Do Brasil Cara Me Sacrificou Uma Torre Velha Não Tinha Me Dado Conta Que Era Uma Torre É Porque Ele Nossa Ah Meu Deus Não Realmente Eu Queria Entender O que Que O Cara Viu Aqui Ele Achou O Que Velho Eu Fico Tentando Entender Qual É O Mate Que O Cara Visualizou Aqui Ah Tem Tem Intervalo Agora Né Tem Intervalo Aqui Não Tocou 3 em 4 Perdi Uma Para uma MI Lá MI Capivara Lá Que Me Bem Acho que Tem um Intervalo Aqui Acho que Eu vou Tem um Cara Jogando Aqui Vai Tem um Intervalo Agora Essa Foi Qual Rodada Essa Foi A 3 Eu Perdi Uma Foi Essa A Quarta Rodada Antes Mais Nada Valeu Francisco Pelos 20 Kids Talent Presente Ou Francisco Reconhecer Então Obrigado Ainda Não Deu Follow Só Clicar No Coração Roxo Achei Que Você Não I Aparecer Hoje Aparece Todo Dia Só Ontem Que Eu Não Apareci Eu Acho Certa Resposta Lucas Também Tá Jogando Como Você Tá Lucas Ainda Não Deu Follow Só Clicar No Coração Roxo Beleza Prime Exclamação Prime Agora Tem Um Intervalinho Rapaz O cara Jogou Torre Tomar H4 É Brincadeira Né Brincadeira Torre Tomar Viu Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto